Você sonhou que atravessava um rio? Teve uma pessoa que sonhou e a esposa dele mandou pra mim nos comentários, diz o seguinte E ele sonhou também quase a mesma coisa Ele sonhou que andou por uma trilha, muita vegetação E teve que atravessar um rio e olhou para os pés e disse assim mesmo Ah, estou com os sapatos que a minha mulher me deu Mas continuou e de repente apareceu quatro crianças e juntas pegaram muitos pés Então esse sonho está falando que sonhar que atravessam um rio, trilha Isso aí são dificuldades que a pessoa está atravessando Mas ela está atravessando com alta vibração Está atravessando os problemas com muito positivismo Sonhar que atravessam um rio Quer dizer que a pessoa está passando por dificuldades que mexem inclusive com as emoções Com certeza o rio era de água limpa Mas mesmo assim, atravessar um rio é atravessar dificuldades Atravessando a trilha, atravessando um rio Quando as crianças aparecem em sonho, elas sinalizam ali proteção Mas é bom porque as crianças não estavam no colo do sonhador Não é bom ter crianças alheias no colo Quando a gente tem criança de outra pessoa no colo da gente Isso quer dizer que a gente está carregando os problemas dos outros Não é positivo não Muita gente sonha que tem uma criança bela e formosa Fofinha no colo, gordinha E ela acha que ele é um sonho muito lindo Mas na verdade o que isso significa? Significa que aquela pessoa que está segurando um bebê alheio Está carregando o problema de terceiros Não é bom Agora como as crianças estavam lá ajudando a pescar Está sinalizando aprovação As crianças em sonho representam aprovação, inocência E o fato de pegarem peixes juntos Quer dizer que a sorte está acompanhando também A pessoa que sonhou nesse sentido Sonhar que pega peixes no rio é sorte É provimento Está sinalizando um futuro com suprimentos É muito legal um sonho como este É prezado internauta Se você sonhou nesse sentido Alegre-se Porque você é abençoado É muito bom Deixe o seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho para me seguir Porque quem me segue Segue o bem Eu terei o maior prazer em interagir com você Nos comentários do Youtube Ou querendo Mande-me por e-mail Aquilo que você quiser me falar E eu terei o maior prazer em interagir com você Nos comentários do Youtube Ou querendo Mande-me por e-mail também E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Isso quer dizer que você Vocês são Os sonhadores mais amados do Cosmos Porque o meu trabalho aqui no Youtube Eu faço sempre com muito amor Quando a pessoa sonha com peixes De água limpa Que ela está pegando peixes Ela está tendo sorte Mas a maior sorte Enunciada por um sonho como este É a de que ela foi ouvida pelo universo Pelo Cosmos Essa é a sorte Não está sinalizando uma sorte De ganhar prêmio De ganhar aumento de salário De ganhar um presente Não Sonhar que pesca peixes E que está pegando peixes Está muito ligado ao Cosmos São sentimentos que a pessoa teve Que entraram em ressonância Com a linguagem cósmica E crianças ali Como foi figurado nesse sonho E a pesca de peixes Isso também Tudo isso junto Diz que o universo Ouviu O que o sonhador tinha Ouviu As expressões Os sentimentos Ouviu as emoções Do sonhador Porque O sonhador Ele está aí Numa fase De Uma reviravolta De emoções Muito intensas Com ele E o Cosmos Uma das linguagens cósmicas São sentimentos Quando a pessoa tem sentimentos Muito fortes Eles chegam Eles chegam Ao Ouvido cósmico E é isso que esse sonho Está falando aí Que os sentimentos As emoções Do sonhador Foram ouvidas Pelo Cosmos E com certeza Ele será bem atendido Porque o universo Cosmos É benevolente E sustentador Tá Prezado internauta Muita gratidão Por assistir Aos meus vídeos E aos meus vídeos Obrigado.